Música As lives da batalha da aldeia agora serão exclusivamente na plataforma da tuit Pra quem não conhece a plataforma da Twitch É uma plataforma especializada em live stream, mano Eles sempre foram voltados pra jogos Mas hoje em dia, mano Eles tão dando valor pra outros tipos de vertentes, mano Então, velho, nós somos a primeira batalha de rima A tá na plataforma, mano Muito obrigado, Twitch Então, galera, você que tá no YouTube Aproveita, mano Já vai lá pro Twitch, mano Se inscreve no nosso canal Porque a transmissão no YouTube Só vai ser até a primeira fase Então é pra todo mundo já ir pro Twitch, mano Porque depois da primeira fase A gente vai cortar a live no YouTube E geral vai ficar sem assistir Então, já baixa o aplicativo da Twitch, mano Já se inscreve no nosso canal lá E você que já é um membro da comunidade, velho Se tiver lá como ajudar nós com os donantes lá, velho Porra, mano, máximo respeito A gente vai disponibilizar também os emojis Com a cara do tio Bob Com a cara do BMO, velho Tem vários emojis bonitinhos lá, mano Bonitinho não, velho Feio pra porra, só é engraçado, mano Então, velho É isso, mano E vocês também tem a possibilidade de ganhar os brasões, tá ligado Você que é um inscrito mensal, velho Que ajuda a Batalha da Aldeia mensalmente na Twitch Você também ganha, velho Aquele brasão, mano Então a gente vai estar selecionando tudo pra vocês Com o maior carinho, mano E vamos pra cima, velho Poucas ideias DJ T-C, tudo em ordem, hein, querido MC Ban Do meu lado direito, MC Alves Eu quero ver todo mundo, vamos pra cima Que é a primeira Batalha da noite Só quem que ele é energético Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Quero ver ou quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue 30 segundos Pode passar, satisfação total, licença em família Vim lá de Brasília, então levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Ah, ó, esse daqui é o bom Só que ele tá verdinho, amadurece Vê se volta amanhã Cê tá de sacanagem, filho Cê que não é o bombão Alves não é clã, um tia, mas é talibã Então pra tu já vai ficar mó tenso Veja que tua rima agora fica em silêncio Para de caô Você é um charlate Que MC bom Você é o MC Abancate Tá parecendo um abacate Veja que eu chego na batida sem charlate Não é por nada não Começo por cima e não por baixo Posta no Instagram que hoje vai sair esculacho O bagulho é muito sério Pra fazer freestyle com certeza tem critério O bagulho é muito sério, mas a rima incendeia Respeito total que nós tá é na aldeia E aí, bom Vamos ver a roupa assim, ó Os mano usa rosa e as mina usa azul Ei, Bolsonaro Vai tomar o azul Os mano usa rosa e as mina usa azul Ei, Bolsonaro Vai tomar o azul Ae, a rima já não implica Sou SPC Brasília Sinceramente eu prefiro Murica Ae, cê fala no Instagram é esculacho? Munica é puro zuco, hoje cê fica no bagaço Ei, cê sabe que você é um bosta Cê falou de Instagram, o banho já tem resposta Cê falou de postar vitória no Instagram Se batulho é hoje que o seu fan club vai virar meu fã Ae, vai se poder ser retardado Cê sabe que você é um zoado Cê tá ligado que o resto é meu trabalho Cê falou que eu sou bom, eu sou febre Não vai dar é o paralho Ae, cê não sabe nem rimar Já era de uma cota você se aposentar E você é feio tipo uma legatista Seu fistali não tem animação Se é a festa da salsicha É com vocês galera Vamos pra votação Barulho para as rimas de Alves 1 a 0, bom certo Terminou, começava, quem vai moleque zica A vista perdido o meu amigo Alves Joga a mão pra cima é şöyle 太 salsicha Com o brazo Eu vou morrer eu vou matar Eu quero ver �ngue Eu sou brasileira LDS Agora eu te balto ao seu arrombado Eu nem preciso sair de São Paulo Para na batalha espantar o senado Cê sabe que eu vou mandar uma rima Agora essa improvisação Typu farol e chicago Você é do senado político que tá com o cu na mão É, é poder, cê sabe que cê não bota agora A sua rima já não fala agora Cê sabe que agora cê já dora Ele falou que eu sou bão Cê tá ligado que a rima não implica Eu sou bão-bão, homem da caverna Hoje eu dou uma pedada na pedrita É tio, cê sabe, cê é ruim Cê sabe que a rima já te vira E com certeza meu mano, cê sabe que agora o bão é evoluir Cala a boca, eu não sou carioca Neco Lordim, eu falei que cê se fudeu agora Eu sou coel, então sai a din Leva a panciada Geraldo levanta a mão Geraldo levanta a mão Falou de política e do congresso Na moral você tá mostrando Falou de pedrita, pode pá Eu não sou do senado, qual peda tu tá fumando? Essa é minha distinção Só falou da corrupção E o hip-hop revolução Cê nunca viu? Isso aí Aqui te mato igual coliseu Porque o congresso treina as gozes Quando tem batalha do museu Essa é a ideia que vai com o bagulho que é diferente Você tem que respeitar O MC que tá na tua frente Os cara assim, Toroche e César Isso pra mim não adianta Sou a festa da salsicha Que domina aquela janta Oh, 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 oh Afe Maria! Eu quero! Eu quero! Ei! 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 65 na casa! Quero então o terceiro hot na casa, rapaziada! E aí, Otis? E aí, rapaziada, cadê a mãozinha lá em cima? Cadê? Cadê? Cadê a mãozinha? Put your hands up! Put your hands up! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta a mão, cara! Levanta a mão! Não pode falar merda! Não sei se for russante A bateria quer o quê? Não pode falar merda! Não sei se for russante! O que vocês querem ver? Yau, yau, yau Como assim não posso falar da corrupção? Cê sabe que rima incomoda Eu sou batalha, eu sou fistalheiro Eu falo da corrupção na roda Cê sabe que eu vou te bater no tru Você é um erradão, cê é um camelo Caralho, você é hip hop e não fala da corrupção Você que tá o erro! Vai com calma O freestyle é sensacional Cito o Murica Eu queria citar, mas quem não tem história não tem rival Então... Que tá difícil pra eu poder falar Esse é o puro suco irmão Então vou esbagaçar Tá na sua boca, meu mano É puro suco, você tá de brincadeira Na verdade você falou de puro suco Meu mano, você é eu Então bota quanto? Uma fruta no fim de feira Ei, vai foder! Cê sabe que cê já pede pra mim Me tinha trap, minha reca de imóvel Eu só te pergunto o que que pede pra mim Quem que pede pra mim? Deixa eu pedir Vou te pedir argumento Não sou puro suco Mas o meu suco pra eles vai em forma de conhecimento Essa é a ideia Ele falou do congresso E quando você pegou a caneta e pra lá Cê enviou dez versos Ei, 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 ei Sabe que cê é o vacilão? Foda-se, brasil é a política lá Eu faço um beijo pra essa multidão Ei, tio! Na verdade você falou disso com eu Vou mandar no free Hoje a vitória é pra vô Cê não tá docinense Cê come dez abacaxi Foda-se, a política lá Olha que papo de vacilão Quando o Brasil presta é pra você Mas quando não presta cê não bota a União Vai por nada Filho, vai com calma na trilha Agora a corrupção de todos os estados Se resume a Brasília Caralho, mano O congresso fica onde? Na Quercolândia? Mas se foder cê acha que cê está na Disneylândia? Vai tomar no seu cu que você é um louco Meu mano, a rima não dá falha Claro que eu tô contraindo contra a corrupção Porque eu sou MC de batalha Cê não é MC de batalha Você é MC de saliva O congresso tá onde? Perto da tua casa não tem câmera legislativa? Não é possível, irmão Vou te dar uma aula de rap? Uma aula de Constituição Barulho pra batalha Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de barra Alves Valves 2x1, barulho e palmas para a BAM família Palmas da Alves A BAM representou Tá desgraça Chave de Juju Na Mercedes-Benz Eles me invejam Só mais um gui